Como Clodovil Hernandes morreu? Clodovil foi um dos ícones da alta costura no Brasil, além de ator, apresentador de televisão, político e filantropo. Ele era conhecido por sua franqueza, expressando suas opiniões de maneira direta e sem rodeios. Sua sinceridade muitas vezes o tornava alvo de polêmicas, mas também o fazia ser percebido como uma figura autêntica e corajosa. Clodovil Hernandes nasceu em 17 de junho de 1937, em Elisiário, interior de São Paulo. Pouco tempo após seu nascimento, ele foi adotado por um casal de imigrantes espanhóis, Domingos e Isabel Hernandes, que eram comerciantes de tecidos. Clodovil cresceu em um ambiente modesto, mas cercado de tecidos e costuras. Durante sua infância, Clodovil demonstrou interesse pela moda e pelo desenho, dando muitas vezes palpites relacionados às vestimentas das mulheres que o cercavam. Em 1948, aos 11 anos de idade, Clodovil ficou sabendo através de uma tia que ele não era filho biológico, porém ele não teve interesse de se aprofundar no assunto, e seus pais adotivos morreram sem suspeitar que ele sabia. Mesmo não sendo filho biológico, seu pai proporcionou para ele a melhor educação que conseguiu. Ele se destacava pela inteligência e pela sensibilidade artística, tendo estudado em um colégio interno dirigido por padres católicos. Porém, ele sofria com a rejeição e o preconceito por ter características e comportamentos considerado afeminado. Essas características levaram seu pai a questioná-lo sobre sua sexualidade. O estilista, mesmo ainda muito novo, já tinha um linguajar muito afiado, e respondeu seu pai de uma forma que o assunto nunca mais foi questionado dentro de casa. Desejando seguir o magistério, o estilista se mudou ainda adolescente para a capital paulista, e começou a estudar no grupo escolar Dom Pedro II. Como ainda não trabalhava, seu pai lhe enviava uma pequena quantia de dinheiro para ele se sustentar. A vida na capital paulista não foi nada fácil para Clodovil, o dinheiro que seu pai lhe enviava, mal dava para ele pagar uma moradia. Com pouca experiência de vida, Clodovil passou por situações muito desagradáveis, como a fome, o esgotamento mental, e até mesmo uma prisão no Carandiru, após ser preso por não estar portando documentos. Assim que terminou os estudos, Clodovil resolve voltar para a casa de seus pais, na cidade de Mandaguari. Na sua volta, ele consegue um trabalho como professor de desenho no Ginásio Estadual Veracruz. Ao mesmo tempo que trabalhava como docente, ele conseguiu se aproximar das senhoras e moças da cidade, fazendo alguns trabalhos como estilista. Com o tempo, seus desenhos de roupas ficaram bastante conhecidos na região, a ponto dele realizar seu primeiro evento de moda. Em 26 de janeiro de 1961, o pai de Clodovil vem a falecer, num trágico acidente de caminhão. Clodovil, que nesse período estava tentando se inserir no mundo da moda, vai voltar a passar por dificuldades. Ele e sua mãe precisaram morar de favor na casa de amigos e precisou da ajuda de várias pessoas para não desistir da carreira. Na década de 60, após muito esforço, os desenhos de Clodovil vão começar a chamar a atenção. Morando novamente em São Paulo, ele consegue boas experiências, trabalhando nas renomadas lojas Scarlett Modas e Signorinela. O estilista também participa de alguns concursos muito renomados, ganhando o prêmio Agulha de Ouro em 1960 e Agulha de Platina em 1961, ambos concedidos pelo importante Casa Matarazzo-Boussac. Embora estivesse ainda no início de carreira, Clodovil não conseguia se manter por muito tempo nos empregos, devido à sua forma sincera e seu jeito espontâneo de falar. Após ser demitido das duas lojas, Clodovil Hernandes já havia conseguido a atenção de muitas mulheres influentes, como Elis Regina e Cacilda Becker. Ele monta um pequeno ateliê em sua casa e começa a ganhar cada vez mais importância no cenário da moda brasileira. Rapidamente Clodovil Hernandes se torna um dos maiores estilistas do Brasil, ao lado de Denner, José Guimarães e José Nunes. Esse período foi o momento onde o cenário da moda no Brasil estava se descobrindo, principalmente para a alta sociedade, que até então consumia a moda vinda de Paris. Trabalhando num cenário muito restrito, Clodovil ficou muito conhecido também pela sua rivalidade com o estilista Denner Pamplona, que já havia alcançado seu nome no mundo da moda antes de Clodovil. Essa rivalidade ganhou ao longo dos anos muito destaque na mídia e recebeu o nome de A Guerra das Tesouras. A rivalidade entre os estilistas simbolizava mais do que uma desavença pessoal, mesmo eles dizendo em público que não gostavam um do outro. A disputa entre eles se tornou a melhor forma de divulgação do trabalho de ambos os estilistas, consolidando a identidade da moda brasileira. Ao mesmo tempo que Clodovil se destacava na costura, ele também começou a ganhar importância no meio da comunicação. Com uma personalidade forte e sem ter medo de falar a verdade, ele é convidado para participar no final da década de 60 de um quadro chamado Clodovil Divino, na rádio pan-americana. Ele também vai começar a trabalhar na televisão, fazendo participações em programas e novelas. Porém, Clodovil vai ficar realmente conhecido em todo o Brasil, quando estreou no programa TV Mulher, transmitido pela Rede Globo na década de 1980. Neste programa, Clodovil tinha um quadro dedicado à moda, onde ele não apenas dava dicas de estilo, mas também desenhava modelitos e entrevistava personalidades do mundo da moda. O TV Mulher foi um programa revolucionário para a época, tratando de temas relacionados ao universo feminino com uma abordagem moderna e informativa. Clodovil, com sua presença carismática e conhecimento profundo de moda, contribuiu significativamente para o sucesso do programa. Ele lia cartas de telespectadoras ao vivo, aconselhando-as sobre quais roupas usar em determinadas ocasiões, o que era uma novidade na televisão brasileira. Após o sucesso no programa global, Clodovil realizou vários programas ao longo dos anos, dividindo seu tempo entre a costura e a apresentação. Entre os programas podemos destacar Clu para os Íntimos, Na TV Manchete, Mulheres, na TV Gazeta, e a A Casa é Sua, na Rede TV. Uma peculiaridade nos trabalhos televisivos em que Clodovil trabalhou foi que, na maioria das vezes, ele acabou sendo demitido, seja por falar frases polêmicas ou por entrar em atritos com seus superiores. Em 2005, Clodovil foi diagnosticado com câncer de próstata. Após a retirada do tumor, ele conseguiu se recuperar, sem precisar fazer tratamentos. Em 2006, novamente demitido da televisão e vivendo uma crise financeira, o estilista iniciou sua trajetória política. Já afiliado ao Partido Trabalhista Cristão, ele foi candidato nas eleições de 2006 para deputado federal por São Paulo, conseguindo ser eleito com a terceira maior votação do Estado. Durante sua posse, Clodovil também chamou a atenção pela maneira como se vestia, escolhendo um traje que remetia aos antigos senhores de engenho da era colonial, com terno creme, sapato marrom e branco, chapéu e bengala, simbolizando sua saudade do Brasil do passado. Em setembro de 2007, Clodovil trocou o Partido Trabalhista Cristão pelo Partido da República, alegando perseguição e mudanças nos ideais do partido, pelo qual foi eleito. Sua mudança de partido levou a acusações de infidelidade partidária, mas ele foi absolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, argumentando que os votos recebidos pertenciam à pessoa, não ao partido. Como político, Clodovil defendia a ideia de que a política deveria ser um meio de ajudar os mais necessitados, e expressou isso em várias ocasiões. Apesar das polêmicas, ele também se destacou por sua defesa dos pobres, e por suas tentativas de cuidar daqueles que o colocaram no poder. Será durante seu período como deputado federal, que Clodovil vai perder sua vida. Nos seus últimos anos de vida, sua saúde já vinha apresentando sérios problemas. Além do câncer de próstata, Clodovil já havia sofrido um AVC em 2007, ficando com o lado direito do corpo paralisado, porém, ele continuou exercendo seu mandato como deputado federal. No ano seguinte, ele precisou realizar uma nova cirurgia, devido ao câncer de próstata que teve em anos anteriores. Mesmo com os problemas em sua saúde, o estilista permaneceu ativo. No dia anterior ao seu falecimento, Clodovil aproveitou o dia para descansar e tratar assuntos pessoais. Entre esses assuntos estava um jantar que ele iria realizar para o então presidente da Câmara, Michel Temer. Durante a noite, ele tratou com sua cozinheira sobre os últimos assuntos referentes ao jantar e se recolheu para o quarto. No dia seguinte, Clodovil foi encontrado em seu quarto caído ao chão, sem roupa e com uma marca na testa. Assim que seus funcionários perceberam que ele estava desacordado, chamaram o socorro. Quando o estilista chegou ao hospital, ele ainda estava vivo, porém em estado grave, pouco tempo depois sua morte cerebral foi constatada. Como o apresentador já havia manifestado o desejo de doar seus órgãos, ele foi mantido em equipamentos até a retirada dos órgãos. Durante esse tempo, ele teve um ataque cardíaco, o que impossibilitou que seus órgãos fossem retirados. Clodovil Hernandes morreu no dia 17 de março de 2009. As causas de sua morte foi um acidente vascular cerebral. Ele estava com 71 anos de idade. Sua morte deixou muitas dúvidas, principalmente devido à forma como ele foi encontrado em seu quarto. Amigos mais próximos e funcionários, acreditam que algo possa ter acontecido no quarto do estilista, porém as investigações não encontraram nada além do que foi colocado em seu atestado de óbito. O velório de Clodovil Hernandes foi realizado no dia 18 de março de 2009 na Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi um evento marcado por grande emoção e comoção popular. A cerimônia foi aberta ao público e milhares de pessoas compareceram para prestar suas últimas homenagens ao estilista e apresentador. Ele foi sepultado no cemitério do Morumbi, na capital paulista. Clodovil deixou um legado complexo. Para alguns, ele era um gênio da moda, um artista que trouxe beleza e elegância para o mundo. Para outros, ele era um personagem controverso, cujas opiniões e ações frequentemente provocavam discussões. No entanto, não se pode negar que ele deixou uma marca na cultura brasileira. E foi assim que Clodovil Hernandes morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo! Clodovil Hernandes morreu.